O lobo está com um açougueiro. Células terroristas na cidade vão esconder eles. Brava vai passar de casa em casa até achar eles. E meu povo vai ajudar. Se eles tentarem escapar pelas montanhas, só tem um caminho. Tarik El Muth, a rodovia da morte. Nossa, nome legal. Os russos bombardearam ela durante a invasão, matando todo mundo que tentava fugir. Tem um vilarejo no cruzamento. Mandei o Hadir e os soldados dele pra lá, pra preparar uma emboscada. O Alex e eu vamos nos juntar a eles e tomar posições de ataque em cima da estrada. A estrada está abaixo da gente. Os reforços do Hadir estão posicionados pra emboscar o lobo. Somos presas fáceis pros russos aqui fora. Sim, o nosso tempo é curto. Os homens do barco, Fivão, tá lá. Ele perdeu o ponto. Ele quer isso de fora. Entezer Hon! Vamos, a gente tem que impedir o lobo na passagem. E... começou. Antes da guerra, eram só pessoas e alegria nesse vilarejo. Ira é o melhor remédio. Conta uma piada. Como a CIA gosta de comer carne? Como? Bem macia. Nada mal. Deve ser melhor em português. Você contou ela em português. Não tem isso perto. Sim, senhora. O Hadir tomou a posição elevada pra gente. Meu pai chamava o Hadir de Shabal, seu leãozinho. O que aconteceu com ele? Ele morreu, lutando. O Hadir está esperando pela gente. Falei pra ele trazer tudo o que tinha. Uhuhuhuhu! Saca só isso. Ponto 338 Lapua. Perfura armaduras em até 600 metros. Caraca! Eu mesmo que montei. Por favor, usa. Tá bom. Obrigado, patrão. Chumbo grosso, irmão. Proteja ela com a sua vida. Ela fará o mesmo pra você. Valeu, Hadir. Perfeito pra essa distância. Vou te ajudar a mirar, Alex. Somos irmãos agora. Me deixa orgulhoso, Alex. Olha através da mira. Vamos deixar você no ponto. Acha o clarão de luz perto da estrada. Achei. Ali. Se agrupa com os demais. Sim, comandante. Fique com ele. Vira a minha equipe perto da estrada. Ok, vamos lá então, galera. Tô vendo eles. Eles vão dar suporte pra gente quando atacarmos o comboio da Alcatala. Prisa, alterna a Radaf Jendel Bass. Ah, tem que ir ao meu lado. E tu, Juani? As marcações verticais ajustam a distância. Cada uma equivale a 200 metros. O alvo está a 400 metros. Mira duas marcações acima. Duas marcações. Beleza. Esse vento vai afastar os seus tiros do alvo. Usa as bandeiras pra marcar a direção. Atira contra o vento. Pronto. Agora atira. A marca. Porra? Meu irmão, seu maior fã. Vamos tentar em outro alvo a uma distância diferente. Tem uma casa azul a distância. Consegue vê-la? Visual na casa azul. Tem fruta na geladeira. Distância 600 metros. Atira quando estiver pronto. Boa. Caraca, mano. Até o vento aqui tá fazendo diferença. Ei, ouvi isso. Yaha e Wen. Fiquem ligados, garotos. Você já deve saber tudo. Não se esqueça. Use o ambiente a seu favor. As bandeiras indicam a direção do evento. E referências no terreno... Do evento ou do vento? Entendido. Tá. Agora presta atenção em qualquer atividade na estrada. Eles devem estar chegando. Nada além da ventania. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Achei uma coisa. Perto daquela bomba de óleo. São só os viraladas. Continua de olho na estrada. O lobo deve chegar em breve. O veículo se aproximando ao leste. Entendido. Não ataque. Eles avistaram o veículo. A direita. Pode ser o lobo ou os homens dele. Parece que finalmente temos companhia. Não parece ser o lobo. São batedores do lobo. Segura o gatilho. Espera pra dar um tiro certinho. Ali, consegue ver eles? Eles estão subindo no telhado. De olho no telhado, Alex. Dois, no telhado. Opa, tô vendo eles. Quatrocentos metros. Atira quando estiver pronto. Boa, mais um. Belo tiro. Dois batedores do lobo a menos. Ali, autorização pra ir. O Hadir é engenhoso. Ele tá preparando uma armadilha pros homens do lobo. Alex, dá cobertura pro time que tá preparando o carro. Matar o lobo não garante que a gente consiga achar o gás roubado. Verdade. O que acontece se você não achar? Preciso achar. Ah, os dois estão ali. Inclusive é o nome de um dos caras, né? Vai lá, malandro. Os homens do lobo vão ter que lidar com o carro pra poder passar. Espera até eles estarem perto. Depois é só detonar. Dentro do mundo. Mano, esse deserto aqui. Cara, como é que ficou tudo cheio de carro aqui, cara? O bagulho que não faz o menor sentido. Entendido. É agora. Lutem com tudo, primos. Meu Deus. Eu tô acompanhando aqui. É gente pra um dedéu. Caraca, mano. A festa vai ser boa, hein? Porra. Cadê o lobo? Tô vendo eles. Se prepare, Alex. Explode o carro, Alex. Atacar! Atacar! Tem fogo! Eles são a direita do ônibus. Boa! 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 Enchei! Eles tão se protegendo nos prédios! Boa! Vai lá! Alex! À esquerda! Estão à esquerda do ônibus! Boa, Alex! Globo e viola em portas! Tadinho, faça sua equipe, recuar! Não deveríamos recuar! Vai! Ali, volte! Saia daí! Atira nos motores! Para eles! Tira nos motores, Alex! Boa! Tira! Boa! Jamal Pedro! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alex, tem outra equipe de morteiros na Alcatala. Elivina eles! Cadê o segundo? Mano, esses malucos são loucos, velho. Cadê o segundo morteiro? Tem visual, o que você tá vendo? 600 metros, movimentação, perto da Casa Azul. Tô de olho neles. Bateiros iluminados. Carro bombo à esquerda, à esquerda! Para aquele carro, Wallace! Acerta de novo! Acerta o carro, acerta o carro, já! Brilha do motorista! Atire nele, Alex! Atire nele! Tá chegando perto demais! Meu Deus do céu! Essa foi por pouco. Vou apontar e Alex. O lobo deve estar vindo. Senão, eles não teriam mandado essas forças para limpar o caminho. Começa a armar os explosivos, irmão. O Hadjir e eu vamos reforçar o perímetro. Porra, velho! O bagulho foi louco! Andar com uma coisinha melhor, né? Eu acho que eu vou manter a espingarda, para a gente não ter... Não ter nenhum BO. Se for o caso, a gente vem para cá. Explosivos, Hadjir? Nunca é demais. O mesmo de sempre. Inimidos chegando perto, acaba com eles. Atenção na distância. Alex! O Capitão Price está chamando no rádio. Diz que é urgente. Bora! Bora falar com o Tio Price! Pô, Tio Price! Cadê você, Price? Price para esse ano? Echo 3-1 para o encarregado. Alex! O Lobo escapou da cidade. Ele está indo para a sua direção. E os rostos estão no encalço dele. Soldados em contato, encarregado. Não levantem. Não deixem que vejam vocês. A caminho. Cadê esse desgraçado? Os cílios estão vindo da estrada. Seca ele agora. Cadê a luneta do desgraçado? Ele está atirando na gente. Alex, encontre esse sniper. E ele? O vento mudou. Ele está bem mais forte agora. Vai ter que ajustar. Quatro marcações para a esquerda. Buscando. Ele está reposicionando. Ele está reposicionando. Ele está reposicionando. Peguei ele. Boa, Alex. Alcatala se reagrupando do outro lado da estrada. Pode ser ele. Boa, bombardeio. É só as bombinhas. Não é só, mano. Eu vi. Acho que uma luneta ali. Estará aqui em breve. Foi impressão minha. Eu pensei que eu tivesse visto uma luneta ali. Fumaça! Fumaça branca à esquerda! TPAs russos ao noroeste. Eles estão se aproximando. Ache uma maneira de parar eles. Alex, ache uma maneira de parar eles. Não dá para penetrar com a espinagem. Vira nos pneus para segurar eles. Fumaça em Alex. Alex, ache uma maneira de parar eles. Não dá para penetrar com a espinagem. Não dá para penetrar com a espinagem. Vira nos pneus para segurar eles. Vira nos pneus para segurar eles. Vira assim, Alex. Estão encobrindo o avanço deles. Vira! Pega, levanta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a gente devolve para os russos. Vem depressa. Não vim com mais. O corpo não faz o remédio. Ativos explosivos. Fica. Se eles podem usar, a gente também pode. Vai, irmã. Para dentro. Está no script. Que susto. Cadê o Price? O cara, demorou, né? Para chegar, para ajudar. Que merda. Você é o lobo? Que merda, velho. Maluco louco.